Assim que o Chris chegar em casa Em casa Assim que o Chris chegar em casa Jus! Eu vou ser o seu guião mundial Eu vou ser o seu guião mundial Amor, 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 amor Seu Madruga Seu Madruga Quem? Isto estava em poder da Chiquinha na escola Em poder da Chiquinha? Sim Olha, mas a Chiquinha não ia querer uma coisa Uma coisa que serve para limpar objetos de p... Será que a Chiquinha não teria surrupiado isso de algum lugar? Ouça, professor O senhor está insinuando que minha filha é uma... Nova dança, é... Bem... Ontem de manhã eu deixei aqui 20 mangos Coloquei ali 20 mangos Se a minha filha fosse uma ladra Não estariam aqui os 20 mangos que... Que eu... Que eu... 20 mangos Você quer fazer o favor de me dizer Quem pegou os 20 mangos que estavam dentro dessa gaveta? Foi você que pegou? Foi você que pegou? Sem chorar Seu pai quer dizer qual foi a causa, motivo, razão ou circunstáusa? Motivo, razão ou circunstáusa? Causa, motivo, razão ou circunstáusa? Causa, motivo, razão ou circunstáusa? Causa, motivo, razão ou circunstáusa? Motivo, razão ou circunstáusa? Motivo, razão ou circunstáusa? Motivo, razão ou circunstánsia? Que te fez se apoderar disto aqui O mal Isto é uma grande... Eu lhe pergunto... Se não seria conveniente... Se não seria conveniente... O problema é que o meu pai não tem mais... Eu já sabia... Como você sabia que meu pai não tinha mais... Eu já sabia... Olha, eu vou até a casa da bruxa do 71... Entre! 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 Seu Madruga e a Chiquinha vão para Acapulco! Ah, que bo... Pra onde diz que vão? Acapulco! Ah, que bo... Se a gentalha vai a Acapulco... Ah, que bo... Espera um pouco! Para a cama... Por favor! Acapulco! 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 Vamos ver, filhinha Vamos, diga os números, mas com calma, hein? Um por um, filhinha Está aqui, está aqui Vamos, o primeiro número Quatro Oito Oito Sete Sete